Este programa é uma produção independente, todo o conteúdo veiculado é de inteira responsabilidade de seus produtores. Boa tarde para vocês, estamos iniciando mais uma semana, mais um show da tarde, 19 de fevereiro, as pessoas ficam durante a sua existência dizendo que são ateu, o ateu é aquela pessoa que não acredita na escritura, que não acredita na bíblia, aí o Ricardo Cochá, que é um ateu, declarado, aí agora celebrou a missa de sétimo dia do cara na igreja, eu não consigo entender, eu acho que eles criaram um impasse com o Ricardo que está lá no céu, não sei onde ele está. Então a gente vê, a gente vê que as pessoas às vezes faltam discernimento, falta conceito. O mês de fevereiro tem sido um mês assim muito difícil para a humanidade, muitas coisas horríveis aconteceram, e nesse final de semana muitas coisas horríveis estão acontecendo ainda, porque a defesa civil ainda não tem um levantamento total do tamanho do estrago que atingiu principalmente aqui o nosso estado de Santa Catarina. Porém, vamos fazer uma semana bacana, vamos fazer uma segunda-feira especial, e já iniciando o show da tarde, que vai abrir os nossos trabalhos, o renomado acadêmico, poliglota, palestrante, que é um profissional de um nível elevado, por isso eu quero dar boas-vindas ao nosso empreendedor. André, seja bem-vindo, tudo bem? Muito obrigado, Tadeu, boa tarde. Boa tarde a todos os telespectadores da Primer TV. Hoje estamos aqui com uma pessoa muito especial, seja muito bem-vindo, Altair Oliveira, um grande amigo. Ele que é influenciador digital e também modelo. Altair, conta um pouquinho aí sobre a sua história de vida, e aproveita também para contar aos nossos telespectadores o tempo em que você foi jogador de futebol na Itália, né? Puxa, que legal. Primeiramente, boa tarde a todos. Boa tarde às pessoas que estão assistindo a Primer TV. E para mim é um prazer estar aqui. Então, tudo começou quando eu tinha 15 para 16 anos, que eu estava jogando futebol, enfim, eu já jogava futebol a minha vida inteira, eu estava jogando futebol em Balneário e Camboriú. E era um campeonato local, e as pessoas, elas acostumavam a errar em muitos olheiros de futebol, muitas pessoas influentes. E ali naquele momento chegou um certo homem, e ele se apresentou como se ele fosse funcionário ou membro do consul italiano. E ele convidou eu e meu irmão, que eu sou gêmeo, eu tenho um irmão gêmeo, ele convidou para a gente ir jogar futebol na Itália. E o meu pai já morava lá, por coincidência. Então, a gente acabou indo, enfim, e foi uma experiência bacana, incrível. E eu fiquei três anos jogando. Joguei juniores do Milan, joguei profissional futsal, mas, enfim, foi uma carreira um pouco curta aí. Acabei estourando o joelho, o ligamento, o menisco. Mas fiquei feliz, não era para ser. E hoje é outra história, enfim. Legal, mas continua jogando aqui na região, né? Ah, continua incomodando aqui ainda. E São José, né? São José, Palhoça, Biguassu, Beira Mar de São José. Quem quiser encontrar ali, bater um futebol bacana ali, aparece lá. Perfeito. E hoje você trabalha, então, como influenciador digital, né? Qual é a função do influenciador digital? Então, André, essa história de influenciador, ela começou de um jeito que eu não esperava. Enfim, influenciador é uma certa pessoa, marca, empresa, qualquer tipo ou segmento que ela consegue influenciar por redes sociais, mídias sociais, eu, particularmente, Instagram. Então, começou sem querer, eu comecei a postar foto do meu dia a dia e eu vi que as pessoas, elas começaram a interagir. Elas começavam, elas se interessavam no conteúdo que eu interagia. Tem pessoas que falam sobre moda, pessoas que falam sobre, enfim, comédia, roupa, sapato. E eu me encaixo nesse ramo comportamental. Onde eu vou, o que eu visto, o que eu faço, às vezes, o que eu estou comendo. E as pessoas, elas começaram a interagir bastante com isso. E começou a aumentar grandiosamente o número de seguidores, de pessoas que elas interagiam. E aí eu vi como uma possibilidade de influenciar realmente, de levar isso. Então, juntou o útil ao agradável. Era uma coisa que o jovem, ele está falando, mas ele está assim. O tempo inteiro. Diretamente no celular, né? É, então é complicado. Na verdade, é algo bom, não é algo passageiro. A gente tem bastante pesquisas aí que falam que não é algo passageiro. Essa é a influência. E é algo bacana. Então, eu já quero até agradecer aos seguidores aí que me acompanham. E, enfim, tem coisa nova chegando aí. Perfeito. E muitas pessoas até dizem, ah, mas influenciador digital, isso é um trabalho ou não é? Independente do que a pessoa esteja gerando como conteúdo, tem ali um conteúdo, né? Você mesmo falou que, seja por conteúdo de roupa ou conteúdo de sabedoria, através de livros, palestras, o que seja. Mas existe isso, né? E quais são os benefícios de uma empresa contar com esse tipo de trabalho? Então, no meu caso, eu faço trabalho como modelo fotográfico também. Então, as pessoas, elas começaram a interagir aí, pelas fotos de modelo fotográfico. E hoje eu sou procurado por bastante pessoas, empresas, lojas, principalmente de roupas e sapatos, para expor, vestir, promover. Tanto é um exemplo que, recentemente, teve uma empresa muito legal que eu fui fazer um trabalho bem bacana de promoter na loja. E onde a gente fez um trabalho bacana fotográfico dentro da loja. Enfim, algo simples, mas que a gente consegue interagir com as pessoas, enfim. E no outro dia eu fiquei feliz, porque os modelos que foram vestidos por mim naquele momento, eles foram vendidos. Então, eu achei bacana pelo fato, assim, é legal uma pofletagem, é legal algo voltado à propaganda, que as pessoas, elas podem tocar, mas nem sempre elas estão ali fisicamente disponíveis. E online você consegue alcançar uma massa incrível de pessoas em questão de segundos. E você consegue influenciar, se realmente elas se interessam por você, elas realmente vão ver, por mais que às vezes elas, ah, não gostei dessa, mas eu gostei dessa. Então, de alguma forma, você alcança elas, assim. Podemos dizer, então, que é uma nova forma de panfletagem agora do século XXI? Ah, com certeza. Com certeza. É uma forma de alcançar pessoas numa velocidade incrível, que a panfletagem, ela é ótima, continua sendo, os outros meios continuam sendo ótimos, mas não com a intensidade do Instagram, do Facebook, do Twitter, enfim, de um canal no YouTube. Eu acho que esses meios, eles são, hoje, mais eficazes, assim. É, eu tenho acompanhado as suas publicações e é impressionante, quando você faz alguma publicação em poucos segundos ou minutos, aí já temos 500, 600 curtidas, né? Pois então, eu agradeço, mais uma vez eu agradecer as pessoas que me acompanham e os seguidores. E é incrível, sim, é incrível. Às vezes, eu estou postando e eu fico feliz pelo fato de eu colocar qualquer coisa, ou voltado à moda, ou voltado a alguma praia. E é legal isso, que as pessoas, além de elas curtirem, elas comentam. Então, elas vão lá, aí, onde que é isso? Ah, onde comprou isso? Ah, o que você está fazendo hoje? Então, é legal. E, às vezes, a gente não tem, ou não consigo até responder directs, e, enfim, a gente não consegue responder pelo fato de ser muitas pessoas. E, não que eu tenha um número grande de seguidores, mas todos os dias aumenta 400, 500 seguidores. Isso me deixa bem, bem feliz. Que ótimo. Eu estou com uma tosse, mas, inevitavelmente, né? Estamos aqui, ao vivo, não tem como evitar isso. Altair, e o seu trabalho como modelo? Como que surgiu isso? Qual é o tipo de trabalho seu como modelo? Quais são os requisitos necessários para esse tipo de trabalho? Então, como modelo, ele começou quando eu resolvi fazer um teste numa agência de modelo aqui conhecida no sul do Brasil. E eles aprovaram. E eu comecei a fazer o book ali, fotográfico, enfim, tem todo o trajeto ali. Mas, também começou na exposição de fotos. Tudo que eu postava, as pessoas começavam a gostar ou não, críticas ou não. E eu vi que eu tinha um potencial para isso. Hoje, não tem um segmento próprio, não tem um modelo próprio, uma forma específica para você ser modelo. Qualquer pessoa, ela se encaixa em algum padrão na publicidade, passando ou não alguma credibilidade. Isso é possível para todos. As redes sociais, a internet, ela é um mundo livre para todos. Então, você tem que contar também bastante com a sorte, com o conteúdo que você coloca. Mas, começou isso. E eu fiz o teste. E hoje, eu faço muito mais propagandas e publicidade para lojas, catálogos, roupa, calça, cueca, camisa, sunga. E começou aí. Então, uma coisa ela vai chamando a outra. E por eu já ter uma certa influência com a internet, certa facilidade em mexer com mídias, enfim, ela foi bem gratificante. E ela vem crescendo bastante. Todos os dias eu consigo novos trabalhos, consigo novas oportunidades. Isso me deixa bem feliz. Tanto é que agora vai ser algo novo para a gente. Eu conheci dois caras super bacanas aí, do mundo da moda e da propaganda. E a gente está fazendo um trabalho aí bem bacana junto, com catálogo e também com fotos, exposição de fotos em ambiente externo. Então, está vindo bem legal alguns conteúdos aí. Interessante. Tem muita gente que pensa que somente pessoas altas podem ser modelos e não é assim. Pois então, olha aí. Eu não vou revelar a minha altura para não chocar as pessoas, mas, enfim, não precisa ter lá 1,80m, 1,90m. Mas, você precisa ser carismático. Ter um rosto publicitário, ter conteúdo. E é isso. E saber gerir com tudo isso, saber lidar com tudo isso, que eu acho que é sucesso. Tem portas abertas aí para todo mundo na internet. É bem incrível. É um mundo muito bacana. Para mim, eu sou apaixonado por mídias sociais e é uma coisa que eu faço naturalmente. É uma coisa que eu sei que você, como meu amigo, me acompanha nas redes sociais e é uma coisa que eu faço naturalmente. Bacana. As pessoas que quiserem te encontrar, como que elas fazem? Então, gente, para me encontrar, o meu Instagram é Altair Oliveira. E no Oliveira tem dois L. Então, Altair Oliveira, me procura lá, que a gente vai bater um papo bem bacana lá e interagir. Enfim, você vai ver o meu dia a dia, o que eu posto e um pouco mais da minha história ali. Então, nós vamos fazer um teste na tua influência mesmo digital. Eu quero ver a tua postagem de hoje do programa e quantas pessoas vão curtir. Posso postar agora? Pode, pode, claro. Vamos lá. Vamos tentar aí, gente, me ajuda aí. Na próxima semana, eu vou revelar aqui quantas curtidas tivemos. Ah, é? Certo? Gente, não me deixa na mão. Tem que convocar o pessoal que me segue aí. Vamos fazer eu passar vergonha agora. Mas vai ser sucesso, com certeza. Uma brincadeira, mas vai ser sucesso. E para mim é um prazer estar aqui falando com todos e participando de um programa de TV. É a primeira vez que eu apareço assim em programas de TV e espero que seja a primeira de muitas. E, nossa, estou super feliz. Perfeito. Está convidado aí para vir outras vezes. E agora, sim, bem resumido em 30 segundos. Quais são os teus projetos futuros? O que você espera aí fazer de trabalho? Poxa, pois então, espero fazer nesse segmento bastante coisa ainda de modelo fotográfico e espero também continuar aí nas mídias sociais incomodando bastante vocês e seguindo nessa mesma linha aí de propaganda, publicidade e promovendo, enfim. Acho que é isso. O futuro próximo vai vir bastante coisa bacana aí. Era isso. Vou continuar nessa linha aí. Bacana, Altair. Desejamos, então, muito sucesso no teu trabalho. Esperamos que venham aí muitos seguidores com isso e que venham várias propostas de trabalho também para você. Gente, segue lá. Obrigado, obrigado a todo mundo. E esperamos que você retorne aqui, então, para contar um pouco como que foi essa experiência após o nosso programa aqui do Show da Tarde. Ah, show. Com certeza eu vou voltar aí. Eu agradeço a oportunidade. E é isso. Acho que vamos acompanhando aí. Com certeza eu quero voltar aqui para contar mais novidades e mais resultados e mais trabalhos. É isso. Obrigado pela oportunidade. Obrigado pelo convite. Perfeito, Altair. Muito obrigado. Então, estive aqui hoje com ele, Altair Oliveira, influenciador digital e também modelo. Te desejo muitos sucessos. Valeu. Obrigado. Um grande abraço e nós já retornamos com o Show da Tarde. Tchau. Madeiras, Martins, móveis de beleza, qualidade e estilo para você. Madeiras em geral, Angelim, Cambará, Pinos, Eucalipto e muito mais. Deque, forros, portas, janelas, casas de madeira, móveis de madeira maciça, 3, 2, 4, 6, 18, 02, Rua São Pedro, 17, 4, 3, Areia São José. TecSoft. Computadores, tablets e celulares. Garantia de 6 meses pela assistência técnica. 98815-7784. Estreito, Florianópolis. Madeiras, Martins, móveis de beleza, qualidade e estilo para você. Madeiras em geral, Angelim, Cambará, Pinos, Eucalipto e muito mais. Deque, forros, portas, janelas, casas de madeira, móveis de madeira maciça, 3, 2, 4, 6, 18, 02, Rua São Pedro, 17, 4, 3, Areia São José. TecSoft. Computadores, tablets e celulares. Garantia de 6 meses pela assistência técnica. 98815-7784. Estreito, Florianópolis. A sua, a do antes, aquela lá, né? A minha é do meio. A minha é do meio. Já está ok? Boa tarde. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos ao vivo na Prime TV HD para a Grande Floripa. Para a Grande Floripa, através do canal 23 da NET. E também através do site primetv.com.br. E também através das redes sociais. Hoje é segunda-feira. Seja bem-vindo, prezado assinante, prezado internauta. Hoje eu tenho a honra de receber, para entrevistar, um grande músico, um grande compositor, Vicente Marinheiro, grande compositor, sabe muito de carnaval, e o músico Anderson do Carmo. Boa tarde, Vicente Marinheiro. Seja bem-vindo. Boa tarde, Anderson do Carmo. Seja bem-vindo. Então, vamos falar um pouco de carnaval. Estamos há menos de duas semanas do carnaval, praticamente. E eu estou recebendo um grande músico, um grande compositor. Vicente, vamos fazer um paralelo do nosso carnaval. Eu sei que você sabe muito de carnaval. O nosso carnaval de Florianópolis, ele é bacana, ele é um dos melhores do Brasil, é verdade? É. Boa tarde, senhores telespectadores. É um prazer estar aqui, né? O programa, muito obrigado, Pérez, pela oportunidade de estar aqui. É, o carnaval, carnaval é carnaval, né? Carnaval tem suas nuances, tem aquelas coisas que é discutível, né? Alguns chamam de festa profana, outros não, mas carnaval sempre é carnaval. Carnaval é uma descontração. Eu, pra mim, né? Eu tenho carnaval como descontração. Carnaval, no nosso Brasil, é a maior festa popular, né? Então, nós estamos chegando agora, março está chegando, é a festa. Então, Vicente, eu gostaria que você fizesse, contasse um pouco a história do carnaval. Pode fazer um paralelo com o carnaval de Santa Catarina, de Floripa, né? Passarela Negro Querido, com o carnaval do Rio de Janeiro. Eu queria que você fizesse um paralelo desse carnaval, porque você conhece muito dessa área, eu sei disso. Então, faça um paralelo para o nosso assinante, para o nosso internauta. Eu, uma vez, eu vendo uma revista que eles faziam do carnaval daqui, eu vi uma foto da minha escola, a Coloninha, eu achei que aquela foto não estava muito bem enquadrada, em razão das outras agremiações, nossas co-irmãs, estava tudo com o maior glamour, estava bem, vamos dizer assim, bem focada, bem, né? Estava tudo direitinho, e da Coloninha estava assim, meio vazio. O que eu fiz? Eu fui lá na Liga, não reclamar, mas fui falar com o meu parceiro, que era presidente, o então Joel, que era presidente, sobre aquele fato. E, aproveitando, eu levei umas sugestões para dar uma melhorada no nosso carnaval. Eu expliquei para ele o seguinte, que aqui, a Marquês de Sapucaí, no Rio, não é qualquer um que desfila lá, né? Você, para chegar na Marquês de Sapucaí, você tem que ter um crivo. Não são todas as escolas que passam lá, não são todos os blocos. Então, a Nego Querido não pode ser diferente. Para passar na Nego Querido, tem que primeiro se preparar. Não adianta passar 50 gatos pingados lá, o turista está vendo isso. Então, o que é que se faz? Você, em vez de ter 10 escolas, você cria 5 só, mas 5 com qualidade, né? Você tem o grupo especial. É viável ter um grupo de acesso. É até concebível isso. Mas, daí, você aumentar o número de escolas de samba, você está empobrecendo, você está enfraquecendo. Você não tem material humano para fazer tantas escolas assim. Vocês estão, tem que caminhar devagar. Sabe o que aconteceu? Eu falei que criaram o terceiro grupo de escola, quer dizer, aumentaram mais ainda. Então, o troço gira em termos políticos, né? Eleitoreiro. Então, ali, eu fiquei calado, Pérez. Eu parei de dar minhas opiniões porque, como você sabe, lá no Rio você tem. Grupo A, B, C, D e E. Você, para chegar no grupo A, que é o grupo de acesso, você tem que ralar. Que dirá no especial. Então, você formatar uma escola de samba, um bloco, é muito fácil. Bloco, você pode formatar um bloco de sujo. Você pode formar um bloco de empolgação. Agora, a partir do momento que você vai querer mais tarde fazer uma escola de samba, você tem que fazer um bloco de enredo. Esse bloco se solidificar, criar uma comunidade para, então, virar escola de samba. Mas, aqui, está acontecendo diferente. O cara, de um dia para o outro, já criam a escola de samba. Porra, escola de samba não é isso aí. Escola de samba tem um fundamento. Ela olha o social. Você vê, ó. Veio o... O príncipe Charles veio visitar o Brasil. Ele foi aonde? Foi na Beija-Flor. O Bill Clito veio visitar o Brasil. Foi onde? Foi lá na Mangueira do Amanhã. São todos trabalhos sociais. Aliás, a escola de samba, a finalidade é essa. É ajudar a sua comunidade. É criar e gerar frutos. Mas o pessoal não pensa assim. Tem muita gente aí que pensa que escola... E pensa outra coisa. Pensa que nós somos otários, né? Porque pega a subvenção, que a subvenção é para ser aplicada no produto escola. E vem aquele famoso Caixa 2. Isso não é certo. Mas Caixa 2 existe em todo lugar, né? Até em Brasília. Maravilha. Você falou em trabalho social. As nossas escolas, tem alguma que faz trabalho social aqui na Grande Florianópolis? Olha, eu uma vez, conversando com... Até então, meu presidente era o mestre Dica. A coluninha, nessa época, eu estava mais... Vamos dizer assim, eu estava mais agregado à coluninha, mais colado ali. Eu saía da Marinha direto para a coluninha trabalhar, né? Já fui até São José dos Pinhais, em cima de um caminhão, buscar fantasia para a coluninha. Eu nem podia fazer isso, porque você sabe que o militar, para ser ausentado da tua sede, ele tinha que ter permissão. Isso foi em 91, 92. Então, até isso eu fiz, né? Mas eu conversei uma vez com o meu presidente, que eu digo, nós poderíamos criar uma bateria Mirim, um grupo de mestre Salle Porta Bandeira Mirim, a gente formar futuros intérpretes, né? Mestre Salle Porta Bandeira, para evitar o quê? Você cria o mestre Salle Porta Bandeira na tua comunidade, essas crianças que estão crescendo agora, para evitar de uma escola edição, mas fazer como eles fazem. Ficar pagando não sei quem, de lá de onde, que vem sambar na tua escola, vem bailar, vem segurar o seu pavilhão, ficar contratando mestre Salle Porta Bandeira de outros lugares. Não, isso tem que ser da comunidade, gente. Madrinha de bateria, tem que ser tudo da comunidade. Você sabe que hoje não se faz mais madrinha de bateria da própria comunidade. Está errado isso, tem que ser da comunidade. Então, eu sou revoltado com isso. Copiar o Rio, tudo bem, vamos copiar agora. Menos, né? Menos. Tem que ser muito devagar. Maravilha. Estou entrevistando aqui o Vicente Marinheiro, como o próprio nome já diz, é um ex-companheiro da Marinha, eu também sou militar, sou da Aeronáutica, somos companheiros, somos colegas de Labuta, né? Já estamos todos nós na reserva remunerada. Muito bem. Eu também tenho a honra de receber o Anderson do Carmo, recém-chegado a Florianópolis, vindo de Recife, um grande músico, arranjador, produtor. Anderson, fala um pouquinho do seu trabalho para o nosso assinante, para o nosso internauta, e ao lado do seu tio aqui, o grande músico, né? Você se inspira nele também? Com certeza. Eu acho que não só a mim, como há muitos aqui, né? Então, para mim é um prazer vir para cá e ser muito bem recebido pelo povo catarinense e vamos aí, estamos a bordo. Maravilha. Hoje eu até gostaria que você tocasse alguma coisa, mas como já conversamos antes de entrar ao ar, o programa é bem curto e tem que ter um preparo, mas eu tenho certeza que outro dia que você faz uma entrevista, você vai tocar para nós, vai cantar, mas eu já quero deixar de antemão um convite para o programa da Rádio Mais Alegria. No próximo dia 26, às 18h às 19h, lá nós temos um horário mais estendido, e lá dá para você apresentar seu trabalho, juntamente com o Vicente Marinheiro, né? E esse trabalho bacana, que é um trabalho do carnaval, né? Que as pessoas agora, todo mundo já preparando para a alegria maior do Brasil, essa festa popular. Muito bem. Vicente, me fale um pouquinho da nossa passarela, nego querido, como você vê a passarela, nego querido? Estamos de uma boa qualidade para apresentar para o nosso público catarinense? Olha, assim, eu como bom brasileiro, eu acredito, eu acredito, tenho fé, porque eu sou, eu ainda sinto arrepio quando vejo o meu hino nacional, eu sou muito nacionalista, entendeu? Eu acredito sempre que tudo vai dar certo. A nossa passarela agora está sob nova administração, eu não sei o que fizeram lá, mas tudo bem. Eu acredito que vai melhorar a qualidade, não por tirar das mãos, talvez, da liga, né? Mas é porque, realmente, hoje em dia, para você captar recursos, é muito difícil, né? Agora, eu espero de coração que dê certo, cara. Eu espero que dê certo. E esse conceito, assim, de samba, de escola de samba, eu vou deixar um apelo aqui a esse pessoal que está começando, procure-se atualizar, procurar saber de que é que está se falando. Eu, quando cheguei aqui, em Florianópolis, eu fui criado lá na colônia, já tinha, né? Mas, aula de compositores. Então, eu cheguei para um cidadão e falei assim, pô, meu irmão, eu já notei que onde eu vou, vocês só cantam samba e redo. Vocês não têm samba de quadro, não? Aí, o cara, pô, mas o que é isso, samba de quadra? Os caras não sabiam o que era samba de quadra. Aí, então, o que eu fiz? Eu fiz um samba de quadra para a colônia. É meu amor, é meu amor, é vida minha, faz o peito pulsar, coração chorar, é colônia. Aí, fiz, isso virou o hino, graças a Deus é o hino que tem até hoje, a colônia. Antes do desfileiro descanto, eu tenho a honra e o prazer de ter feito isso, com parceria com o Jorge Luiz, né? Que está interpretando a escola até hoje, né? Tinha um parcerinho lá no meio também, o Juarez, está no meio, quer dizer, conseguimos, vamos dizer assim, fazer esse hino, que, graças a Deus, está representando a escola em todo lugar que ela vá. Mas aí, aí é que vem aquela coisa. Tem que se criar um pé no chão. Tem muita coisa errada aqui. Eu vi aqui grandes compositores de samba e rede desistirem, sabe por quê? Porque o critério de disputa de samba e rede está virando, depois que criaram esse tal de samba de escritório, samba por encomenda, está virando uma balbúrdia. Infelizmente, lá no Rio de Janeiro também está começando a acontecer isso, né? Lá na vila já deu um problema lá, com o filho do Martim lá, com um rapazinho lá que quer botar samba aqui, botar samba ali. O cara quer aparecer na frente da entidade carnavalesca. E a estrela maior é a escola de samba, não é o cara. Eu sempre boto a colônia na minha frente. Lá tem minhas filhas, uma era da comissão de frente, a outra é porta-bandeiras, está grávida, agora não vai sair. A outra era passista, meu neto é da bateria. Então, é isso. Eu acho que tem que ter sentimento comunitário. Para a coisa fluir, tem que ser assim. Eu concordo, realmente. Então, o carnaval está deixando de ser popular para ser comercial. Ultimamente, como você falou, de escritório. Eu não sei como é que é lá em Recife. Como é que é lá em Recife o carnaval? A mesma coisa. Deixou de ser popular para ser comercial? Está sendo muito comercial. Esse problema, eu acho que acontece em todo lugar que tem carnaval, acontece. No Brasil todo, está se espalhando. É, rapaziada. Essas encomendas aí. Vicente Anderson, o Rio de Janeiro, o pessoal fala muito que Florianópolis, a ilha da magia capital, tem uma grande semelhança com o Rio de Janeiro. O pessoal fala assim que é uma... Inclusive, eu tenho viajado bastante pelo Brasil, através da minha profissão, que eu sou ex-militar, sou militar na reserva, então já morei em alguns locais no Brasil. E antes de vir para Florianópolis, eu ouvia muitas pessoas falar de Florianópolis, nunca ouvi falar mal, uma coisa muito incrível. A gente vê falar uma cidade, isso é uma unanimidade, né? É um lugar mágico. Inclusive, meus companheiros, colegas de fardos, cariocas, que já trabalhamos em vários lugares do Brasil, e o carioca, você me desculpa, mas o melhor lugar do mundo para ele é o Rio de Janeiro, né? Até os cariocas, meus colegas, eles todos falavam bem de Florianópolis e falam, né? Até porque tem essa semelhança, né? É mar, é morro, escola de samba, é samba, então realmente bacana. Então, antes da gente terminar, eu queria que você deixasse o teu contato também, o seu contato também para a gente, para o nosso assinante, para o nosso internauta. É, o meu contato... Oi? E antes também, antes é deixar o contato? Deixar o contato, faz uma capelinha para nós aí, a sua escola lá. Uma capelinha que você quer? É, faz uma capelinha aí, aquela que você... É, como é que é aquela? Se tem batucada da Unidos, eu vou, eu vou, a gigante do continente chegou. É isso aí, é só, não quero atrapalhar o seu programa não, se ficar aqui, nós vamos até a tarde aqui. Só quero dizer o seguinte, deixar um recado aqui, de coração, que pode ter certeza, gente, que vai dar tudo certo. Vai dar certo, muito obrigado pela oportunidade. Com certeza. Anderson, deixa o seu contato para os futuros, né? Para a música, para o trabalho musical, arranjador. Vamos lá. É o DDD 48, né? 99911-2426. Anderson do Carmo. Maravilha. Realmente. Ô, Vicente, aquela música nova, só para a gente fechar. Olha, mas... Você deve estar ainda no forno, né? Puxa da memória aí. Se eu fizer isso, vocês vão me complicar. Olha, vocês vão me complicar, porque ela está em off. Eu vou fazer o seguinte, na próxima eu conto, sabe por quê? Senão vamos desclassificar a minha música. Então tá bem, então. Então fica combinado para o próximo programa. Vai concorrer dia 21, aí vai pegar... É, já sei, é do Havaí, né? Muito bem, então eu quero agradecer a você, assinante, a você, internauta, né? Eu entrevistei aqui um grande músico, né? Vicente Marinheiro, tem uma experiência muito grande nessa área de carnaval. É um homem que já conhece o Brasil também, através da sua profissão primeira, que é da marinha. E eu agradeço, né? Você ter falado um pouco desse carnaval para o nosso povo, o nosso assinante. Como eu já falei, estamos chegando no período, né? Então, assinante, muito obrigado, muito obrigado, internauta. O show da tarde vai fazer o intervalo, volta em seguida. Não saia daí. Obrigado por estar conosco nessa segunda-feira chuvosa. Então, muito obrigado por ter vindo aqui a brilhantar mais a segunda-feira para nós. Ok? Então, espero vocês no próximo programa. Um forte abraço. Obrigado. Um abraço a todos vocês, ouvintes, assinantes, internauta. Um forte abraço. Obrigado. Madeiras, Martins, móveis de beleza, qualidade e estilo para você. Madeiras em geral, Angelim, Cambará, Pinos, Eucalipto e muito mais. Deque, forros, portas, janelas, casas de madeira, móveis de madeira maciça. 3246-1802, Rua São Pedro, 1743, Areia São José. Techsoft. Computadores, tablets e celulares. Garantias de seis meses pela assistência técnica. 98815-7784, Estreito, Florianópolis. Madeiras, Martins, móveis de beleza, qualidade e estilo para você. Madeiras em geral, Angelim, Cambará, Pinos, Eucalipto e muito mais. Deque, forros, portas, janelas, casas de madeira, móveis de madeira maciça. 3246-1802, Rua São Pedro, 1743, Areia São José. Música Música Então é Natal E o que você fez O ano termina E nasce outra vez Então é Natal A festa cristã O Vênito Novo Do amor como um todo Um Feliz Natal E Ano Novo também Que seja feliz quem Souberam que é o bem Então é Natal Pro Enfermo e pro São Pro Rico e pro Pobre Um só coração Então é Natal Então é Natal Pro Branco e pro Negro Amarelo e vermelho Pra paz afinal Tão Feliz Natal E Ano Novo também Que seja feliz quem Souberam que é o bem Então é Natal E o que a gente fez O ano termina E começa outra vez Então é Natal A festa cristã Feliz Natal E Ano Novo E Ano Novo A festa cristã A festa cristã A festa cristã A festa cristã TecSoft TecSoft Técnica 98815 7784 Estreito Florianópolis Boa tarde Estamos de volta Aqui no show da tarde Da Primeir TV Canal 23 Net São José E nesta tarde Neste momento Agora eu estou com Essas duas pessoas Espetaculares aqui Ao meu lado A Rose Que é gestora Em turismo Também especialista Em recursos humanos Coach Uma pessoa Que é espetacular Com muitas Atribuições E também Aqui ao meu lado Direito Estou com ela Patrícia Miller Que é advogada E também procuradora Da AAPV Sejam muito bem-vindas Ao nosso programa Muito obrigada André Por essa oportunidade Obrigada André Boa tarde a todos Pela oportunidade Mais uma vez Nosso agradecimento Nós que agradecemos Aqui a presença De vocês E a primeira pergunta Patrícia Eu já aproveito E escutamos aí Essa sigla AAPV O que significa isso? Então AAPV É uma entidade De autorregulamentação Das associações E entidades De autogestão De benefícios E proteção Contra riscos Ela busca Orientar E de certa forma Também fiscalizar Essas entidades Do segmento associativo Que tem como objetivo A proteção de bens Proteção de veículos E a concessão De benefícios Aos associados Perfeito Então aí aproveitamos Para saber Porque vocês estão aqui E nós vamos falar Sobre a capital Proteção veicular Então conta um pouquinho O que é a capital Proteção veicular Há quanto tempo Está no mercado E qual é a diferença Entre uma proteção veicular E um seguro veicular Perfeito Na prática Digamos assim O que as associações De proteção veicular E proteção de bens E benefícios Fazem Algo parecido Com o que as As seguradoras fazem Que é garantir Que no caso De um eventual Risco Roubo Furto Colisão Do veículo cadastrado Na associação Os associados Se cotizem Digamos assim E mutuamente Contribuam Para o reembolso Desse prejuízo Que o associado Teve Naquele caso concreto Claro que A principal diferença Entre a seguradora E a associação É que a seguradora É uma empresa Que tem fins lucrativos Em contrapartida As associações Não tem finalidade lucrativa Então isso faz com que A contribuição De todos Seja um valor Muito inferior Via de regra Aquele praticado Pela seguradora E além disso Os associados Que estabelecem As regras E os benefícios Que esta entidade A qual eles estão Vinculados Vai seguir Que é através Do regimento interno Do estatuto social Elaborados Nas assembleias Então eles Têm o controle Os associados Têm o controle Têm a gestão Claro Elegem a diretoria Que faz a parte Administrativa E tudo mais Mas as regras E os benefícios São estabelecidos Por eles Diferentemente Da seguradora Que impõe Essas regras Certo Patrícia Nós conversávamos Antes Ali nos bastidores Justamente Sobre o crescimento Das associações O que você Tem a nos dizer Sobre isso Hoje nós somos Mais de duas mil Associações Espalhadas por todo o Brasil A gente percebe Que houve um aumento Dessa organização Destas entidades Por parte Dos cidadãos brasileiros Porque não estava Havendo Digamos assim O devido atendimento Ou as seguradoras De um modo geral Não estavam atendendo Aos interesses De uma parcela Da sociedade Dos cidadãos Seja por conta Do elevado custo Do seguro De veículo E outros bens Seja porque Muitas vezes Havia uma Certa distância Entre Abus Quando o Segurado Precisava Do suporte Da associação Do atendimento Demorava muito Uma distância Mesmo Com a associação A gente não tem isso O associado Via de regra Conhece A diretoria Porque foi ele Que escolheu Através das eleições Então Tem um atendimento Mais pessoal Acho que É um Um vínculo Pessoal Mais forte Do que Existe entre A seguradora E o seu segurado Então Muitas pessoas Se organizaram Justamente Trazendo inicialmente Familiares Amigos Conhecidos E claro Como a ideia É Quanto mais Associados A associação Tiver Mais Sólido Fica a gestão Mais sólida Fica a gestão O aumento Do número De associados Nessas entidades É uma realidade Que a gente Tem verificado Hoje Sim E agora Então Sabendo essa Diferença Aí surge a Pergunta Não é Rose Eu tenho um Plano Como associado E o que De fato Esse plano Cobre Qual é a cobertura Bom O associado Ele vai ficar Protegido No caso De acontecer algo E ele venha Realmente A precisar Contra Bom Para começar André Não tem perfil De motorista Que isso é muito importante Ser falado Que no caso Das associações Elas têm Esse diferenciamento Inicial Para os associados Por isso Também Como mesmo A Patrícia Falou Às vezes Fica até Mais alto O valor Com as outras Asseguradoras Por conta Disso Ah É mulher Ah O seu carro Fica na rua Ou fica na garagem Ah É o seu filho Que vai dirigir Ou é você mesmo Então Na associação Não existe Isso O associado Ele fica livre Então Eu por exemplo Eu sou uma associada Da capital Porque Claro Eu pesquisei Vi Da credibilidade Dessa associação E tanto é que A minha família Toda é Todos gostam Desse segmento Porque a gente sabe Que já existe Há bastante tempo Então existe Uma credibilidade Muito grande Então é importante A minha filha Pode pegar o meu carro Pode Ela pode pegar o meu carro Se acontecer alguma coisa Não tem problema Porque eu estou associada Ah O meu filho também pode Pode Só não pode No caso mesmo Que daí é para todos Tanto para associado Para cooperativa Como outras Associações Não pode No caso Não ter Caterra de motorista Por exemplo Não pode estar Embriagado Então tem São regras E que devem ser seguidas E então Daí ele tem a cobertura No caso é feita Pela tabela FIP A gente faz uma cotação Pela tabela FIP Ele vai estar coberto ali Contrarrobo Colisão Granizo Incêndio Parabrisas Troca de pneu Pane seca Pane elétrica Ele pode também Se precisar De repente Deu uma pane Em algum lugar Ele pode chamar um táxi Ele vai estar Protegido Quanto a isso Hoje em dia Se usa bastante Uber Que também Facilita bastante Ele vai ter também Um carro reserva Se caso Precisar O carro dele Ir para uma oficina E ser averiguado Alguma coisa Ele ficar Ele não vai ficar a pé Ele vai ter Esse suporte Pela associação Ele vai ter o guincho Também Se ele precisar 24 horas Existe daí Uma equipe toda Preparada Para estar Ajudando nessa questão Ele tem toda a segurança Tem a cobertura Também contra terceiros Então não é só Você associado Você está associado Mas você Tem todo esse Amparato Para estar Protegendo Também A outra pessoa Caso aconteceu Uma colisão Tem assistência Funeral Temos também Parcerias Com o comércio Local Dando descontos Favorecendo Assim os associados Temos também Mas assim Rosa Tudo isso Então o valor Deve ser Exorbitante Não Não mesmo É isso Que me chamou A atenção Foi exatamente Essa questão Que me chamou A atenção Porque como a Patrícia Mesmo colocou Nós temos hoje No grande mercado Muitas pessoas Quer dizer A maioria hoje Quem que não tem carro Hoje é muito fácil Adquirir um carro Mas assim Quando compramos um carro Não podemos pensar Só no carro em si Temos que pensar No que vem depois E o que é necessário Para poder seguirmos Com esse carro Então eu pensei Poxa Eu quero ter um carro Mas eu tenho que ter um seguro Porque eu não posso pensar Só em mim Eu tenho que pensar Em todo esse movimento Que está na capital E nas grandes cidades E tudo isso Que vem acontecendo Eu tenho que estar protegida De alguma forma Mas assim A gente não é rico Não é André? A gente tem que ter Um valor mais ou menos Assessivo Que caiba no meu bolso Então Aí eu verifiquei Antes de eu me associar Eu verifiquei As outras As seguradoras Que tem E vi que não cabia Realmente no meu bolso Você para aí Eu não posso pagar Eu não tenho como pagar Então eu vou procurar Porque eu já tinha ouvido falar Isso eu vou procurar Assim como é que funciona Então essa associação A capital Que na verdade Quem iniciou Foi uma amiga minha Ela tinha feito Ela tinha comentado comigo Então eu vou ver Como é que funciona Aí eu vi que o valor Cabia no meu bolso Então é um valor Bem acessível a todos E assim É possível dizer A partir de quanto, Rose? Bom Nós temos a partir De R$ 39,90 Que seria então Para proteger Carro de terceiros Daí o seu carro No caso Ele fica Sem essa Essa proteção Mas aí É como eu falo ainda Para o pessoal Pelo menos Eu fico protegido Do outro E o meu Eu deixo na garagem Quando eu puder Eu arrumo Tá Tudo bem Já é alguma coisa E depois nós temos Então A partir de R$ 79,90 Até Um valor De até R$ 30 mil O automóvel O que é incomparável Com outras formas Realmente muito acessível Exatamente Com tantos benefícios Realmente Vale muito a pena E tem que ter mesmo Dá até vontade De ter De se associar Sem ter o carro Porque são muitos benefícios Que nós temos aí Se não usar para o carro Pelo menos usa para algumas coisas No comércio Porque tem bastante desconto É muito bom Se me permite complementar De fato Essa é uma realidade Que a gente verifica Grande parte Dos nossos associados Não só da capital Como das outras associações Dessas duas mil Espalhadas pelo Brasil São pessoas que Até então Nunca tinham Conseguido Contar com a proteção Securitária Lá da seguradora Justamente por conta Do valor Então a gente ouve muito Em forma de agradecimento Dos associados Frases do tipo Que bom que agora Alguém está pensando Em quem não tinha Condições até então Então de fato É um aspecto positivo Por conta do valor Das contribuições Verdade E quantos associados Fazem parte Então da capital Na capital Hoje Ela conta com Em torno de 4 mil Associados E isso É um fator Que me chamou Muito a atenção Também Quando eu optei Para fazer com a capital Porque É uma questão Até matemática Quanto mais Melhor Nesse caso Isso quer dizer Quis dizer Para mim No meu entendimento Que quanto mais associado Quer dizer Se acontecer qualquer coisa Eles vão estar Prontos Para me atender Na minha emergência E como que eu faço Para me associar? Bom É bem fácil Bem simples Você pode tirar uma foto Ali do seu documento Do carro Que anda ali Naquele espelhinho Com você Pode ser aquele mesmo Bate uma foto Manda pelo WhatsApp Para mim No caso Que eu posso estar Visitando Você Posso estar fazendo A vistoria No seu carro Fazer a cotação Para você E a gente Segue ali Você vê Porque isso não tem custo nenhum Sim E o seu contato Rose Qual é mesmo? O seu WhatsApp Ah Daí tem que ser Através do meu WhatsApp Que é o 999 Sim 42 Sim 87 38 Então se alguém Quiser se associar É só entrar em contato Com a Rose Isso E assim Onde está localizada A associação? Ela está localizada Aqui em São José Né É O endereço Vamos Tem o endereço não? Eu estou sem o cartãozinho Desculpa Perfeito Mas aí alguém pode entrar em contato As pessoas que quiserem Entrem em contato com a Rose E a Rose fornece então O endereço Da associação Qual é o horário de funcionamento Da associação? Ela só fecha mesmo O meio dia Para o intervalo do almoço Mas a 1h30 Ela já está Mas assim Na verdade Pode me ligar A hora que a pessoa quiser Geralmente as pessoas procuram Depois do horário comercial Porque estão todos ocupados Estão todos trabalhando E eu estou sempre com o horário ali Me agendando E estou sempre procurando atender Na hora que o associado precisa Na hora que a pessoa Poxa, agora eu vou dar uma olhada Eu vi lá aquele programa Eu vou falar com a Rose Então ele pode estar me procurando No horário que ele estiver livre Que fica melhor para ele Perfeito Então eu estive aqui com elas Com a Rose Machado E com a Patrícia Miller Estivemos aqui então falando da capital Proteção veicular Um tema muito interessante E necessário nos dias de hoje Como vocês mesmas comentaram As pessoas por aí adquirem esse bem Necessitam muitas vezes desse bem Para o seu trabalho Para o seu passeio Para o seu dia a dia E deixam esse bem à mercê Do que muitas coisas Que podem acontecer Então mais do que nunca É necessário se associar E ter aí essa forma também De segurança É uma forma de segurança Que nós temos E a Capital Veículos Faz isso muito bem Isso Então quero agradecer a presença De vocês duas aqui no show da tarde Estejam sempre convidados Sintam-se convidados A participarem mais vezes Aqui do nosso programa Posso dar só uma palavrinha? Eu quero dizer também Aos ouvintes E aos que estão nos assistindo Que se querem mesmo Vir juntar-se a nós A Capital E ser um associado E ter essa proteção E todos esses benefícios Essas pessoas Elas vão ter também Um benefício a mais Um plus a mais Por ter nos contactado Por conta do programa No caso, André Perfeito Então você que está assistindo O programa Entre em contato com a Rose E aí vamos saber Qual é esse plus Que temos a mais Certo? Isso Então agradeço a presença De vocês Padrícia e Rose Muito obrigado E nós seguimos daqui a pouquinho Com o show da tarde Não sai daí Madeiras, Martins Móveis de beleza Qualidade Estilo Para você Madeiras em geral Angelim, Cambará Pinos Eucalipto E muito mais Deque Forros Portas Janelas Casas de madeira Móveis de madeira maciça 3246-1802 Rua São Pedro 1743 Areia São José TecSoft Computadores, tablets e celulares Garantia de seis meses Pela assistência técnica 98815-7784 Estreito Florianópolis TecSoft TecSoft Computadores, tablets e celulares Garantia de seis meses Pela assistência técnica 98815-7784 Estreito Florianópolis Madeiras, Martins Móveis de beleza Qualidade Estilo Para você Madeiras em geral Angelim, Cambará Pinos Eucalipto E muito mais Deque Forros Portas Janelas Casas de madeira Móveis de madeira maciça 3246-1802 Rua São Pedro 1743 Areia São José Voltamos com o show da tarde Eu vivo Para você que é muito mais importante Nesse primeiro No segundo dia da semana Que a semana começa no domingo Segunda-feira Dia 18 E é claro que é sempre um prazer Nós estarmos juntos No final de semana Com chuvas Desesperadoras Chuvas que causaram O desconforto E prejuízos Prejuízos A A sociedade Enfim Estamos vivendo Desafios Onde O homem Principalmente a construção civil Principalmente a construção civil Estão 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 Retirando Dos seus devidos lugares O consolo O amparo E a nossa segurança E hoje As bocas Dos lobos Que é só para inglês ver Não consegue Não consegue Não consegue Atender A demanda Das fortes chuvas Que tem Caído Sobre Aqui a grande Florianópolis Nosso estado De Santa Catarina E O que nós Observamos Hoje E se trata De uma De uma Realidade É que Tudo que é feito Hoje Tudo que é feito Hoje Eles fazem Para um Dois Tem que fazer um Projeto Para dez Anos Vinte anos E outra Coisa Que é muito Significativa E pontual O povo Catarinense Eu falo Do meu estado É um povo Indisciplinado Estou falando Para você Para mim Indisciplinado Principalmente Quem é fumante Quem é fumante Esse então Bom Quem joga o cigarro Para dentro da boca Não pode ser Não pode ser Um bom Um bom sujeito Não pode ser Um bom sujeito Jogar droga Para dentro Da gente Mas esse não é O ponto Que eu quero Me referir A pessoa fuma Ele acende o cigarro Com o isqueiro Com o isqueiro Se é o palito Ele joga no chão Depois a xepe Ele joga no chão Que qualificação Nós podemos De que forma Nós podemos Qualificar essa pessoa Como podemos Qualificá-la Aí Ele está Macegando o chiclete Ele joga o chiclete No chão No chão No chão Ele está Estupando uma bala Joga o papel No chão Acabou o Máximo Cigarro Ele joga o máximo No chão E depois Ele está Estupando o picolé Agora no verão Ele joga o que? Joga o papel E joga o palito No chão E depois Tudo isso Vai Para o bueiro Vai para o ralo E aí Entope tudo Então nós 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 somos muitos Indisciplinados Nós somos egoístas Nós pensamos só em nós Nós não pensamos No que pode acontecer amanhã No que vai acontecer amanhã Então eu acho que é oportuno É oportuno Essa fala Para que nós Começamos a partir de hoje Mesmo tarde Começamos a nos Disciplinarmos Que essa disciplina Comece hoje Comece hoje E São 13 horas Nós estamos recebendo Estamos recebendo Ai Leste Pai Fim Que é a Fernanda Juqueira Fernanda Como vai Fernanda? Boa tarde Boa tarde Prazer em te conhecer Tudo bem? Prazer, Amil Quando você está mais Cante de inglês Você joga o O papel do chiclete Joga o chiclete no chão? Nossa, nunca Nunca Eu acho que isso é uma Uma coisa que Uma educação Que tem que ser Realmente de casa De berço Assim A gente tem que se sentir mal De Se fizer isso Eu me sinto mal De jogar Quando cai algum Algum lixo no chão Eu me sinto mal com isso Então Automaticamente Eu É automático Pegar e jogar Buscar um lixo Ou colocar dentro Da bolsa A Fernanda Da onde? A Fernanda Nasceu onde? A Fernanda Eu sou do interior De São Paulo São Paulo Paulista? Sou paulista Legal, legal Você já está há muito tempo Aqui em Santa Catarina? Em Santa Catarina Eu morei Eu vim em 2003 Pra cá Saí Fui morar fora do Brasil E voltei Você mora aonde? Aonde? Fora do Brasil Aonde? É, não Agora eu moro aqui Voltei a morar aqui Ah é? Mas você Qual Outros países Que você Que você conhece? Bom Europa Alguns Mas eu morei Bastante tempo Na Austrália Que é onde eu comecei Legal, legal Então é a Fernanda Junqueira Isso E o que significa Eyelashes By Fee Isso O que significa? Eyelashes É uma palavra em inglês Que significa cílios Né? Eyelashes Nossos cílios By Fee É By Fernanda Junqueira Então É a minha marca De extensionista De Lash Stylist Então conta pra nós O que é uma Lash Stylist Isso Então a Lash Stylist Né? É uma Extensionista De cílios Ou designer De cílios Né? É a profissional Que faz alongamento De cílios Né? Que é o que eu trabalho Especialista Em alongar Os cílios E Como você começou A trabalhar Nessa Nessa área? Eu comecei Quando eu morei Na Austrália Há quase Dez anos Atrás Isso Morei lá Um tempo Já estava morando Há mais de três anos E descobri Que as meninas Lá Lindas Porque as australianas São lindas São umas bonequinhas E eu descobri Depois de bastante tempo Que elas Todas usavam Alongamento de cílios E era muito natural Né? Uma técnica Que realmente Não é pra parecer Que tá com Que tem alguma coisa ali Né? Pra ficar Parecido com Um rimeuzinho Que a gente já tá Acostumada A usar Né? E quando eu decidi Voltar pro Brasil Eu já trabalhava Na área da saúde Área da beleza Pensei Nossa Tem tudo a ver Com as brasileiras Né? Só que isso Há quase dez anos Atrás E Me formei lá Fiz um curso Me especializei Né? Nessa área E voltei pro Brasil Mais ou menos Em 2011 Comecei a trabalhar No Brasil Com isso Aqui, né? Mas na época Era muito pouco Ninguém procurava O pessoal Tinha muito medo E que é um medo Muito comum Que ainda as pessoas Têm hoje Né? Que a gente ainda Tem que educar Bastante Né? Então eu gosto De falar Pras pessoas Né? Você em casa Que tá pensando Em colocar alongamento Eu acho que Realmente tem que procurar É Entender um pouco Como funciona Né? A técnica A questão da saúde Tudo mais Pra fazer Com segurança Né? Se quiser aplicar Os cílios Eles têm Diferentes tipos Isso Então a técnica De alongamento De cílios É uma técnica Feita com Duas pinças Né? A gente pode ver Ali na imagem Uma pinça De isolamento De um fio natural E a outra pinça Que a gente usa Pra colocar Pra fixar A extensão Que vai ser usada E aí voltando Na sua pergunta Existem vários Tipos diferentes De colocação Né? Existe uma forma De colocação Que a gente coloca Vários cílios Em um E existe a técnica Clássica Que foi a inicial Quando eu comecei A trabalhar com isso Fora do Brasil A primeira técnica Que surgiu Foi a técnica Clássica Fio a fio Então um fiozinho Em um fiozinho Hoje em dia A gente já tem Essa outra técnica Que está ali na imagem Que é a técnica De volume russo Que a gente chama As pessoas têm Muita dúvida ainda Do fio a fio Para o volume russo No volume russo A gente usa Vários fios Muito mais finos Fixados Em um único fio Então nós formamos Leques Com fiozinhos Mais finos Mas da mesma forma Sempre fixados Em um único fio natural Da cliente E nós tentamos Pegar o máximo De fios naturais Possíveis Os cílios Os cílios Eles podem Podem molhar Pode Pessoal É bem importante Essa pergunta Essa tua pergunta Por que? Muitas meninas Vêm até mim Muitas clientes Falam Fê eu já fiz Com outras profissionais Me falaram Que não pode molhar Não pode encostar neles Não pode Limpar no caso Porque para limpar Precisa molhar E é muito importante A gente saber Que precisa limpar Então essa limpeza Ela é feita com Uma aguinha mineral Um sabãozinho neutro Um shampoozinho Johnson Mais neutro possível E pode entrar no mar Na piscina Pode molhar À vontade O que vai fazer A extensão Durar mais Ou menos Vai ser a quantidade De fricção De esfregar os óleos Que a gente fizer Ao longo Do tempo Por que? Porque os nossos cílios Eles tem um ciclo De nascimento Crescimento E queda O tempo inteiro Os cílios naturais A gente esquece isso Conforme Todo mês Ou todos os dias A gente perde Dois A cinco fios Por dia Isso é natural Então as pessoas Têm muito medo Nossa Eu acabei de colocar Alongamento Está caindo os meus cílios É porque a gente percebe Mais que está caindo Mas na verdade Eles caem Todos os dias E a extensão Ela não dura muito mais Do que um mês Porque os cílios caem Então Se a gente entende Esse processo Que eu acho Que é super importante Você de casa Que tem muita dúvida Tem medo de fazer Já ouviu falar Que Estraga O que acontece É muito importante Entender o ciclo Que é natural Então quanto mais A gente esfregar Os olhinhos Mais rápido Vai cair Tá bom Então pode molhar O Fernanda Junqueira Que está falando Sobre eyelashes Que Eyelash by Fe Que significa Cílios Ela é moderninha Ela é poliglota Ela viaja pra caramba Ela não fala em cílios mais Ela fala em Eyelash by Leaf Entendeu como é que é a coisa? Qualquer pessoa pode Pode fazer Tu diz Pessoa Clientes ou profissionais Qualquer ser humano Pode fazer Pode aumentar Os seus cílios Pode Isso Pode sim Gente Na verdade Tendo Alguns fiozinhos Naturais Qualquer pessoa Pode fazer Tá bom A gente faz Uma avaliação Claro que algumas pessoas A gente vai conseguir Dar mais volume Ou menos volume Ali a gente tem uma foto Voltando um pouquinho Tá ali no que você Me tinha perguntado Dos estilos diferentes Métodos diferentes De colocação Então Ali nós temos O classic Fio a fio Que no início Começou Com essa técnica E depois Veio uma técnica Um pouco mais avançada Que foi desenvolvida Que é a volume russo Então No lado ali Esquerdo da figura A gente tem A fio a fio clássica E do lado direito A técnica de volume russo A gente pode ver É o mesmo olho É a mesma cliente Tá Utilizando ali Com Técnicas diferentes Isso é bem interessante As pessoas Têm muita dúvida E também do efeito De cada técnica Fernanda Agora Quando você faz Essa adaptação De cílios Alongando mais Os cílios Você também Tenha o cuidado Para que os olhos Os olhos Eles têm Assim uma visibilidade maior Né? Isso Eu dou cursos De formação Eu começo Meus cursos Sempre Com uma frase Que eu gosto Bastante Os olhos São a janela Da alma Né? Que é uma frase Do Jung Então eu acho Essa frase Muito forte Para quem Está trabalhando Na área Para você Que é profissional Ou que está pensando Em começar Nessa área É sempre bom A gente lembrar Os nossos olhos São o primeiro contato Né? Com outro ser humano Primeira forma De contato Então é muito importante A gente cuidar Para que Esse alongamento Essa técnica Né? Que é um trabalho Na verdade Que é do lado estético É externo Né? Mas a gente tem que lembrar Que ele tem um ser humano E que os olhos São Tem a ver com saúde Né? O alongamento É feito com Fios de cabelo São fios sintéticos Sintéticos É Eles são muito próximos Dos fios naturais Existe um marketing Em cima disso É Dizendo de alguns Fios naturais Mas não seria Na verdade Não seria nem Até antiecológico Né? Esse é um trabalho Que você já Já realizou? Isso Esses trabalhos Todas essas fotos São fotos Que eu trouxe hoje Para mostrar um pouco Para vocês Como fica natural Né? O efeito Que você já fez Isso Esses são meus Meus trabalhos Um antes e depois Aí Fio a fio No fio a fio A gente percebe Os fiozinhos Mais separadinhos Né? A gente consegue visualizar Mais os fios separados Um efeito mais rímel Porque a sobrancelha O cílios Ele tem que ter Um tamanho estético Né? Exatamente Nem menos e nem mais Ele tem que ter Um tamanho estético Né? É É o conjunto da obra Né? É o conjunto E isso é um desafio Para nós Né? Para nós profissionais Porque As clientes Acostumam muito rápido Com um cilhão Então Vai de nós profissionais Né? Sabermos Exatamente Qual o comprimento Da extensão Adequada Para cada fio natural Para manter a saúde Do fio Né? Porque O fio ele vai cair Os cílios naturais Vão cair naturalmente Mas a gente tem que cuidar Para que a extensão Não pese tanto Nesse fio E não acelere O processo De renovação Ô Fernanda A manutenção É importante? Isso Muito bem Lembrado É Como os nossos cílios Estão sempre Se renovando Normalmente De A cada duas semanas Entre 15 e 20 dias É indicado Fazer manutenção Para repor Os fiozinhos Que caíram E vão ter novos Fiozinhos vindo Né? Então assim É bem importante A gente De tempos em tempos Para manter os cílios bonitos Né? O alongamento bonito Fazer essa manutenção Bom Bom A pessoa Depois dos 70 Os cílios São brancos Então o alongamento Meio branco Também Não, não É Como o rímel Né? O rímel Que a gente usa Que é loira Morena Tem Tem clientes Que são ruivinhas Que os cílios É praticamente branco Também Ou depois de uma certa idade Depois de uma certa idade Na verdade A gente vai perdendo Fiozinhos Né? Então o alongamento Ele é sempre feito Pretinho Existem hoje em dia A gente chama de Cílios fantasia Alongamento Então é pretinho Então É Existem hoje em dia Lá fora do Brasil Aqui não sei se vai pegar Essa moda Mas Lá fora existem agora Os cílios coloridos Que a gente mescla Né? Lá elas usam Aqui no Brasil Eu não sei ainda Se vai pegar Normalmente é preto mesmo Eu estou Eu estou olhando Para você assim Você é bem natural Né? Sim, sim Né? Os teus cílios As tuas sobrancelhas O cabelo Né? Sim Tu não tem tatuagem Não tem Tu és assim Uma profissional Bem natural Né? Meu estilo é mais natural E fala um pouco Sobre a profissão Aqui no Brasil Então Ela evoluiu Ela está ainda Desenvolvendo E a diferença do Brasil Para outros países Então No Brasil Gente O que acontece De uns dois anos Para cá Eu percebo que Deu um boom Né? Alongamento de cílios Todo mundo fala Meu Deus Ou extensão de cílios Né? Então Deu uma Uma Cresceu muito Né? Esse mercado E hoje em dia Tem muitos Novos profissionais O que é maravilhoso Porque hoje em dia As pessoas já tem Tem muita demanda Por isso que tem Muitos profissionais Né? Então Muita gente procurando O nosso trabalho E de uns três anos Para cá Houve Com essa necessidade Essa demanda Né? Eu comecei a dar cursos Justamente Pela demanda De pessoas me perguntando Você dá curso Eu comecei a dar cursos Assim Só cursos VIP Né? Com um aluno No início Por quê? Porque o pessoal Eu não pensava nisso Né? Foi algo que deu um boom Muito do nada E como eu já trabalho Há muito tempo com isso Para mim Foi uma coisa que demorou Para cair a ficha Sabe? E Na verdade Qualquer pessoa Pode fazer Pode se tornar Lash Stylish Que é como eu chamo Que é como eu aprendi Lá fora Ou extensionista Ou Lash Designer Né? Que falam aqui também É só ter muita paciência Gente Porque é um trabalhinho De chinês Né? Começou no Japão A técnica Foi desenvolvida no Japão E Então assim Tendo bastante Paciência E treinar Qualquer pessoa Pode aplicar também Né? Só que tem que lembrar Essa questão da saúde Que eu deixo muito claro Né? O alongamento dos cílios Não tem nenhuma contraindicação Não tem Gente Pode fazer grávida Pode Eu já ouvi Meninas falarem Ai, nossa Mas me falaram Que só depois do terceiro mês De gravidez Pode comentar Com o teu obstetra Né? Se você estiver grávida Pergunta Né? Mas eu tenho Respaldo de oftalmo Tenho essa informação Com bastante seriedade Não causa nenhum prejuízo Nenhum dano aos cílios Se feito da maneira correta Tá? Por quê? A gente não tem nenhum contato Com a derme Com a pele Então não tem absorção De produto Não é nada que cause Né? Questões alérgicas É raríssimo, gente Porque não tem contato Mas pode acontecer Como a gente pode ter Alergia de um creme de massagem De qualquer coisa A gente pode fazer um testezinho antes No caso de uma grávida Né? Coloca algumas extensõezinhas Volta pra casa Depois de 24 horas ver Isso fora do Brasil É muito comum fazer Aqui a gente praticamente não faz Porque as pessoas não querem Vir num dia Depois voltar no outro Mas é bem seguro E qual a data Agora que vem o x da questão Qual é a data Do próximo curso? Ah A gente vai ter um curso Gente Atenção Floripa Vai ter o nosso primeiro workshop Né? De fio a fio mais volume Então a técnica clássica Com mais volume Que foi uma técnica Que eu desenvolvi Pra conseguir dar um pouquinho Mais de volume No fio a fio Então é para profissionais Tá? Depois nós temos outros cursos De formação Quem quiser olhar o Instagram Lá tem atualizada A nossa agenda De cursos do Brasil Né? E pode dar uma olhadinha Lá A gente vai ter curso De formação Pra iniciantes também Em Florianópolis Agora não me recordo a data Tá? Mas vai ser Depois de abril Se não me engano Vai ser em maio A nossa formação em Floripa Tá? Mas já 23 de março Agora Tem o nosso workshop Fio a fio mais volume 23 de março 23 de março O show da tarde Entrevistou A empreendedora Fernanda Juqueira Ela que é Especialista Em cílios Eyelash By-Fi Fernanda Deixa o teu telefone E as tuas recomendações Obrigado Muito obrigada a vocês Bom Quem quiser entrar em contato Pelo telefone Pode chamar no What's 4899173 2871 Ou olhar o nosso Instagram Eyelashes By Fê Ali tem um pouco mais De informações Pode chamar no direct Também Muito obrigada Obrigada Sucesso Sucesso A gente volta Na sequência Por favor Madeiras Martins Móveis De beleza Qualidade Estilo Pra você Madeiras Em geral Angelim Cambará Pinos Eucalipto E muito mais Deque Forros Portas Janelas Casas De madeira Móveis De madeira Maciça 3246 1802 Rua São Pedro 1743 Areia São José Techsoft Computadores Tablets E celulares Garantia Seis meses Pela assistência técnica 98815 7784 Estreito Estreito Florianópolis Madeiras Martins Móveis De beleza Qualidade Estilo Pra você Madeiras Em geral Angelim Cambará Pinos Eucalipto E muito mais Deque Forros Portas Janelas Casas De madeira Móveis De madeira Maciça 3246 1802 Rua São Pedro 1743 Areia São José Techsoft Computadores Tablets E celulares Garantia Seis meses Pela assistência técnica 98815 7784 Estreito Florianópolis Pai e mãe Ouro de Minas Coração Desejo ensina Tudo mais Pura rotina Jazz Tocarei seu nome Pra poder Falar De amor Minha princesa Arnovo Da natureza Tudo mais Pura beleza De ar A luz De um grande prazer É irremediável Neon Quando o grito Do prazer Açoitar o ar Réveillon O luar Estrela O mar O sol E o tom De sá Um dia A fúria Desse som Virar Lapida O sonho Até virar o som Como querer Já enganhar O que há de bom O luar Estrela Do mar O sol E o dom Que sá Um dia A fúria Desse som Virar Lapida O sonho Até gerar o som Como querer Já enganhar O que há de bom Madeiras Martins Móveis De beleza qualidade e estilo pra você madeiras em geral angelim, cambará, pinos, eucalipto e muito mais deck, forros, portas, janelas, casas de madeira móveis de madeira maciça 3246-1802 rua São Pedro 1743 areia São José Techsoft computadores, tablets e celulares garantia de 6 meses pela assistência técnica 988157784 Estreito Florianópolis Boa tarde meu nome é Cristiane da clínica Essência Humana e hoje eu tenho a alegria de ter aqui conosco o professor, terapeuta homeopata e também iridólogo Claudio Previat ele veio trazer um pouco do seu conhecimento, falar um pouco da homeopatia na família também a gente está aqui para conversar um pouquinho sobre esse curso maravilhoso que está tendo início agora no terceiro sábado do mês de março de homeopatia que é um dos cursos onde ele é professor e também faz bastante aula prática ficar lá com os alunos então ele veio contar um pouquinho de tudo para a gente trazer seu conhecimento e compartilhar e levar até as famílias que os ouvintes hoje possam parar e pensar em todo o benefício que eles podem ter para si para os seus familiares e também alguém que está aí ouvindo e que pode despertar eu gostaria de fazer esse trabalho eu tenho interesse em fazer esse trabalho é uma oportunidade boa tarde Claudio como vai? boa tarde Cristiane muito bem ainda mais feliz por estar aqui com você para a gente compartilhar não só contigo mas com aquele que nos assiste esse momento agradável que é muito bom né Claudio é muito bom a gente poder levar tudo isso para essas pessoas essa informação e às vezes as pessoas estão perdidas elas estão com dificuldades dentro da família com vários tipos de doenças pessoas cardiopatas com algum tipo de problema emocional tantas disfunções a gente como terapeuta que sabe que está aí toda hora acontecendo nas famílias nas casas com pessoas e elas ficam dentro de uma metodologia não vou nem dizer clássica porque a homeopatia que é trabalhada que é clássica numa medicina convencional e que muitas vezes não resolve resolve algumas coisas mas doenças às vezes dizer assim olha tu vai tomar isso para o resto da vida e ao meu entender a única coisa que a gente deve tomar para o resto da vida é quando tem problema de expressão isso se não conseguir resolver com a homeopatia porque a homeopatia também resolve então por favor conta para nós aí porque a homeopatia é um método terapêutico tão importante e tão útil que a gente pode se beneficiar então Cris é como você falou infelizmente a gente vem de uma cultura onde se prioriza tratar a doença e não tratar a saúde por isso que a pessoa segue tratamentos uma vida inteira a doença está bem tratada está tratando a diabetes está tratando a hipertensão está tratando o problema de pele mas e a sua saúde quando é que a pessoa vai tirar um tempo para cuidar da sua saúde tentar entender por que ela chegou àquele estágio de adoecimento porque às vezes ela está com uma manifestação na pele dela e que ela não consegue curar uma dermatite uma psoríase e tantas outras coisas que tem por aí e que ela não consegue resposta para isso ela fica usando coisas tópicas que não vai resolver isso né então a pressa do dia a dia a correria do dia a dia levou as pessoas a não perguntarem mais por que? por que eu estou com hipertensão? por que eu estou tão tímido? por que eu estou tão raivoso? por que eu tenho tanta insegurança? então os porquês acabaram meio que ficando de lado e aí por isso que embora a sociedade hoje toda diga-se é tratada mas no geral toda ela continua doente porque a causa e os porquês foram deixados de lado e a homeopatia clássica o objetivo dela é justamente isso entender os porquês eu deixei de ser saudável para mim saber o caminho de volta para a saúde esse deixar de ser saudável isso às vezes vem lá dos nossos antepassados essas doenças foram passadas geneticamente porque não foi resolvido porque aquilo que surgiu lá doenças que a gente sabe que foram tão comuns tipo a tuberculose a sarna e tantas outras elas se transformaram em outras doenças porque elas não foram sanadas elas foram internalizadas é mais ou menos isso né Cláudio a gente como homeopata é essa visão né me corrija porque o professor aqui é você é isso mesmo Cris então a gente sabe mais do que nunca que o DNA influencia por muitas gerações muitas gerações mesmo né e aí quando uma família ela passa por doenças semelhantes né que pode ser tuberculose pode ser o câncer pode ser doenças de pele passa por muitas gerações essas doenças deixam uma marca no DNA da pessoa e essa marca ela vai se refletir não só no físico da pessoa mas vai se refletir também no seu comportamento né então depois de muitos estudos pesquisas e observação um exemplo pessoas que passaram por problemas de pele sarna por muitas gerações na família o comportamento daquele indivíduo se torna uma uma pessoa mais insegura mais tímida ele duvida da sua capacidade sempre tem que ter alguém empurrando né então às vezes nem ele entende por que que ele é assim sempre precisa alguém pra estar empurrando pra que ele tenha coragem pra fazer às vezes o pai e a mãe vê essa limitação no filho né o excesso de timidez baixa estima e também não entende por que porque a criação foi normal como dos outros irmãos por exemplo a homeopatia explica né a genética influencia muito nesse tipo de comportamento e sabendo trabalhar da maneira correta com a homeopatia também do modo correto se consegue equilibrar essas predisposições tá então você me disse que além da genética né a homeopatia ela consegue responder todas essas nossas perguntas todos esses nossos questionamentos dessas doenças através da genética e porque ela vai acontecer o que? ela vai equilibrar né ela vai entrar em ressonância com a doença e vai equilibrar é mais ou menos assim né Cláudio preciso das tuas palavras aí pra nos completar é mais ou menos assim a gente sabe que a individualidade né isso é algo saudável né então tem pessoas que são mais rápidas mais impetuosas outras são mais amorosas por natureza a homeopatia não vai mudar a personalidade de cada um até porque a gente precisa né dessa variedade só que às vezes o adoecimento traumas na vida né supressões de doenças faz com que aquela característica pessoal por exemplo alguém que é muito amoroso se torne um obsessivo ciumento ao extremo né inseguro em sentido afetivo sempre necessitando de mais atenção mais carinho então dentro da sua natureza ele desequilibrou e a homeopatia vai entender por que que ele desequilibrou e como que a gente vai ajudar ele a voltar a sua natureza sem esses excessos né de sentimentos e me diga uma coisa tu poderia dar mais algum exemplo pra gente trazer mais alguma coisa que pudesse digamos assim acordar porque a gente tem telespectadores ali que estão nos assistindo e eles não tem ideia de tudo que pode ser tratado com a homeopatia de quanto é profundo e amplo a homeopatia na nossa vida sim a homeopatia ela não é sim algo que cura tudo ela tem os seus limites como qualquer outra área da medicina tem limites né então a proposta não é usar a homeopatia pra resolver todos os problemas sim mas essas situações de ordem comportamental emocional a homeopatia é maravilhosa porque ela não vai ajudar a pessoa apenas a enfrentar as suas dificuldades ela não vai ensinar métodos pra que a pessoa desvie dos problemas e não se aflija com isso não ela vai ajudar a pessoa naturalmente a recuperar a sua coragem o seu equilíbrio a sua paz a gente sabe de doenças por exemplo como a sífilis né algo tão comum no passado a sífilis quando ela vai passado por muitas gerações ela traz várias alterações por exemplo deformidades ósseas né deformidades no caráter pessoas extremamente agressivas violentas que tem um gosto assim vamos dizer específico né pra coisas assim mais maldosas a sífilis traz esse tipo de comportamento mas e agora se eu sou uma dessas pessoas com essa inclinação a raiva a briga a inveja como é que eu resolvo isso né eu sei que eu não devo ser assim mas não consigo ser diferente às vezes né não consigo e agora não adianta só me dizer a homeopatia vai explicar né o porquê e vai ajudar a pessoa a conseguir voltar no seu equilíbrio de novo que legal Cláudio mais algum exemplo que você queira trazer pra nós aqui mais alguma coisa que você queira dizer sobre a homeopatia porque tem tanta coisa que a gente pode falar né quando a gente diz a homeopatia não cura tudo claro se a gente por exemplo fraturou o braço ela não vai deixar que a fratura deixe de existir mas ela pode auxiliar assim no trauma e que o processo ocorra de uma forma mais rápida e menos dolorosa né isso a gente tem como trabalhar muito bem com homeopatia né é a gente sabe que a cura tá dentro de nós o nosso corpo naturalmente ele tem todos esses processos de cura e equilíbrio é só que às vezes né alimentação inadequada traumas né o meio ambiente que a pessoa vive impede com que o corpo recupera a sua função a homeopatia uma outra vantagem dessa é esse é melhorar a resposta do corpo por exemplo recuperação de fraturas naturalmente uma pessoa ia precisar ali de 30 40 dias para ter uma boa recuperação com o uso da homeopatia se reduz para quase a metade da formação desse calo ósseo né pessoas que tem uma má absorção de nutrientes né tem fadiga sempre tem baixa energia cansaço extremo então o metabolismo está errado mas ele não nasceu errado por que que ele está assim né então na homeopatia a gente vai entender esse porquê e vai melhorar esse estímulo essa autocura que todos nós temos só que às vezes está bloqueado por alguns fatores que legal né Cláudia até às vezes também o processo às vezes as pessoas não sabem ah vou lá fazer uma cirurgia dentária é uma coisa assim mas ela acaba é complicado na boca a gente quer se alimentar dói inche inflama às vezes fica com o rosto todo inchado a homeopatia vai lá e faz com que a quinto seja muito rápido né e sem trauma né sem nada agressivo assim né eu tenho uma situação até bem engraçada né um casal de idoso ia fazer vários implantes no mesmo dia eu já comecei o trabalho com a homeopatia alguns dias antes né e assim a arrancada dos dentes alguns implantes foram feitos de maneira maravilhosa nem sangrar sangrou que beleza né o odonto ele ficou maravilhado como que eles aguentaram uma tarde inteira de processo com pouca perda de sangue uma recuperação ótima mas estavam usando a homeopatia né e aí na segunda vez quando eles foram para finalizar o tratamento eles esqueceram de entrar em contato comigo embora eu havia pedido né e eles enfrentaram aquela aquele novo ciclo sem homeopatia nem nada doeu inflamou tiveram que parar aumentar a anestesia e o processo de recuperação foi mais ou menos uma semana com aquele inchaço e sangramento justamente pela falta né da homeopatia para ajudar aquilo ali isso aí é fantástico porque além da da clínica né a gente como na condição de professor e eu como coordenadora do curso a gente ouve cada relato lá coisas fantásticas né que a gente diz meu Deus como isso é amplo e grande né mas então Cláudio fala aí para a gente me conta assim quais os profissionais que mais procuro para fazer o curso quais os que estão lá geralmente todo ano né a dentista já teve no curso vários veterinários psicólogos realmente e profissionais liberais também né às vezes gente que está se aposentando né e às vezes a pessoa assim poxa eu vou fazer o que eu sempre gostei fui tratado com a homeopatia achei fantástico a gente recebe muitos alunos assim né e que estão se aposentando e hoje eles vão fazer o que gostam né e vão estudar e acabam ajudando pessoas fazendo uma modificação não é alguma coisa que tu queira acrescentar isso é bem verdadeiro né Cris então as pessoas embora se tenha uma ideia da homeopatia mas elas ainda confundem muito a homeopatia com outras terapias energéticas também né então chega um certo tempo que o profissional quer realmente conhecer a homeopatia e todo o potencial dela infelizmente a homeopatia por ter sido usado não da maneira que ela foi desenvolvida ela criou uma reputação errada ah a homeopatia é boa mas é demorado né ah se não fizer bem também mal não faz não é bem assim né não é bem é muito ao contrário então os profissionais liberais terapeutas né psicólogos tem bastante né médicos também sim que querem ter uma outra visão a visão daquela homeopatia clássica aquela que não vê o doente nem a doença mas vê a pessoa o indivíduo por detrás dela então essa curiosidade e essa vontade de algo novo fora daquele método comum né de cuidar da doença né é o que tem levado muitos profissionais a experimentar né fazer o curso e realmente depois que começa não parou mais a homeopatia clássica faz isso né faz com que a gente amplie a visão e que vá olhar exatamente isso que eu disse não a doença mas aquela pessoa que está ali atrás o que ela está te trazendo quais são as informações como tratá-la né então nosso tempo Cláudio está acabando fizeram sinal ali o assunto é maravilhoso eu só vou passar então aqui que temos o site www.homeopatias.com ali você pode saber tudo sobre o curso e também no meu telefone 999964551 e o Cláudio ele atende também aqui em Florianópolis né também está à disposição através do nosso telefone você pode entrar em contato com ele né quero te agradecer a oportunidade quero te trazer aqui outras vezes para a gente voltar a conversar sobre esse assunto que é tão amplo a homeopatia e todo o benefício que ela pode fazer na vida da gente Cláudio muito obrigada e uma boa tarde obrigado Cris prazer foi todo meu obrigada querido uma boa tarde telespectadores e queremos ter contribuído um pouco mais com a vida de todos vocês obrigada Madeiras Martins TecSoft Computadores tablets e celulares garantia seis meses pela assistência técnica 98815 7784 Estreito Florianópolis Nós estamos recebendo aqui duas personalidades que comandam o espaço sustentável Sonho Azul que fica numa praia linda ali na enceada de Brito e vai ser um momento único momento muito bacana Vânia boa tarde tudo bem boa tarde tudo bem muito obrigada por ter essa oportunidade de participar aqui do programa prazer em recebê-la e revê-la prazer é todo meu também bem pertinho de mim aqui bem pertinho de mim a Bernadette boa tarde tudo bem boa tarde Tadeu tudo bem tudo certo prazer em recebê-la e revê-la prazer todo meu prazer é do espaço sustentável Sonho Azul por essa oportunidade aqui no show da tarde onde a gente pode realmente mostrar um pouquinho mais do nosso projeto que realmente é encantador o espaço hoje as pessoas vão ter o prazer de conhecer melhor e agora no show da tarde o show é do espaço sustentável Sonho Azul o show é da Vânia e da Bernadette é com vocês o show da tarde agora obrigada Tadeu bom boa tarde a todos que estão nos assistindo nesse momento eu sou Bernadette Pereira sou turismóloga e técnica em segurança do trabalho ao meu lado como o Tadeu falou Vânia do Nascimento Scherer bióloga engenheira ambiental especialista em recursos naturais e proprietária do espaço sustentável Sonho Azul o espaço ele está localizado na Enseada de Brito é um lugar encantador onde a gente tem uma sede propícia para receber as pessoas do mundo inteiro realmente do mundo inteiro tivemos o prazer de receber agora recentemente alguns turistas já que temos esse meio de hospedagem e trabalhamos também com algumas atividades tipo a observação de aves o slow bird trilhas interpretativas e recentemente estamos trabalhando com banho de floresta uma terapia usada no Japão na década de 80 utilizada para pessoas com sedagem e depressão então essas são as atividades e a gente vai estar mostrando algumas fotos e falando sobre essas nossas atividades algumas aves algumas borboletas flores paisagem e a sede Vânia pode comentar um pouquinho sobre a floresta por favor a floresta ela é um remanescente de floresta umbral fladensa essa área que aparece ali no monitor ela é propícia para banho de floresta é uma das trilhas que é a trilha só em azul ela também faz parte da terapia de banho de floresta também as pessoas podem observar as aves ali da região observar algumas flores também pode a trilha dando continuidade nas trilhas essas trilhas foram feitas recentemente por nós e mais dois rapazes da região são quatro trilhas a trilha Bentivis a trilha dos Sabiás dos Jussaras e a trilha Sonho Azul que é a maior trilha essas trilhas estão localizadas em uma área de 17 mil metros quadrados onde você vai poder observar aves borboletas tudo o que você possa imaginar a gente pode estar mostrando na sequência algumas borboletas e flores que também localizamos no espaço sustentável Sonho Azul flores e florestas e borboletas muito importantes para o nosso dia a dia né Vânia as aves elas são importantes não só pela beleza delas e pelos cantos assim como as flores elas atraem elas acabam atraindo tanto as borboletas quanto as aves essa é uma micro orquídea que se encontra lá no espaço também assim como algumas bromélias e elas acabam atraindo os polinizadores e os dispersores de sementes né essa é uma hortência muitas flores muitas orquídeas muitas bromélias já estão lá no espaço é uma terra adquirida há mais de 60 anos então elas estão lá há muito tempo e tudo que que tem permanece nada é tirado e sim estamos replantando muitas outras mudas de árvores no espaço sustentável sonho azul devido a importância para o nosso dia a dia a gente também pode mostrar algumas fotos da paisagem quando você for visitar o espaço sustentável sonho azul ou se hospedar no espaço vai ter uma linda paisagem de toda a Bahia da enseada de brito né então é realmente encantador né não tem como não se inspirar no espaço sustentável sonho azul a nossa sede ela é de três andares né o primeiro andar tá sendo feito a gente tá mostrando aqui o terraço né esse terraço é da hospedagem com quatro quartos né essa área de fora tem dois quartos na frente que é o solar e o on e os de trás que estão à vista para a floresta que é o quarto esse é o acesso para os quartos do hostel né que chamamos o hostel porque é estilo hostel quatro quartos cozinha banheiro masculino e feminino ambos compartilhados né e os quartos dos fundos que dá acesso a floresta é o quarto dos ventos e o quarto da cura é realmente o lugar é encantador não tem como não sentir um dia agradável essa é a sede a sede do espaço sustentável sonho azul localizado logo depois da praça da enseada de brito estamos mostrando para vocês o salão para eventos é no segundo piso fica o salão para eventos do espaço sustentável sonho azul é acreditamos que nesse espaço se cabe aí 120 a 150 pessoas é um espaço acessível com banheiro masculino feminino e para cadeirantes é isso na tela vocês também podem ver The Best Destiny o que é The Best Destiny? é o nosso site e os nossos telefones de contato esse site é feito por mim e por Vânia é o nosso primeiro projeto neles vocês vão encontrar tudo o que acontece no espaço todas as aves flores tudo o que está no site é feito por nós acesso ao salão também com rampa tudo muito perfeito tudo muito feito com muito capricho para poder recepcioná-los né Vânia? agora vocês veem a cozinha essa é a cozinha do salão ela conta com a bancada e conta com a geladeira e o fogão industrial realmente é um espaço já pronto para receber o seu evento a sua festa tudo o que você precisar fazer no salão de eventos do Espaço Sustentável Sonho Azul ele está pronto para recepcioná-los livros né tão importantes para o nosso dia a dia né Vânia? eles que trazem nossas informações para que a gente possa realmente oferecer informações verdadeiras aos nossos clientes e também as informações que são cedidas no espaço e no nosso site quer falar um pouquinho sobre os livros Vânia? então os livros aqui como a gente está localizado na serra do tabuleiro né a gente não poderia deixar de usar um livro que fala sobre a região aqui a gente vê um livro que fala sobre a vida secreta das árvores que ela está incluída junto com esse livro aqui que fala sobre o banho de floresta esse aqui é de um parceiro possível parceiro nosso né um rapaz que estudou comigo na faculdade eu tive o prazer de estudar com ele de reencontrá-lo em Joinville ele escreveu esse livro e ele também faz eventos ligados a observação de aves em Balneário Camboriú a gente utiliza o livro dele né e aqui a gente utiliza um livro também que fala sobre a região de Palhoça né que além da gente estar na região da Serra do Tabuleiro a gente também está inserido no município de Palhoça Palhoça que é um município que nos acolheu certamente aonde nos formamos em turismo na faculdade municipal de Palhoça estamos apresentando para vocês as aves que estão localizadas que estão lá no espaço sustentável Sonho Azul a Vânia pode falar o nome das aves por favor esse aí é um saia azul macho ele é um o bico dele ele é um dos que é atraído pelo néctar produzido pelas flores né e ele também é um grande dispersor de sementes ali da região a foto anterior foi de uma saíra saíra sete cores que ela também ela acaba também sendo atraída pelas pelos frutos da região e ela é uma das espécies também que ajuda na regeneração da floresta o qual depois a gente pode estar trabalhando com as terapias esse é o ano branco né também é outra espécie que além de se alimentar de frutos ele também se alimenta de filhotes de outras aves né ele é um grande oportunista todas essas aves estão lá no espaço sustentável Sonho Azul olha a nossa linda gralha azul é a nossa grande bandeira né ela é uma espécie como a Bernadette já falou a gralha azul e ela até o nome né Sonho Azul é devido às seis seis indivíduos que acabam né ajudando também na recuperação do principalmente da palmeira jussara esse é o suiriri ele também além de se alimentar dos frutos ele também se alimenta dos insetos né ele acaba sendo um grande auxiliar também em relação a doenças e é isso todas as aves que vocês estão vendo em casa todas estão lá no espaço sustentável Sonho Azul então imagine você fazendo uma trilha né interpretativa vendo aves borboletas cigarras grilos né uma série de espécies nativas que estão lá no espaço sustentável Sonho Azul e todas as trilhas interpretativas são guiadas por ela Vânia do Nascimento Scherer bióloga engenheira ambiental então uma pessoa super especializada no que está falando então não tenha dúvida quem for nos visitar realmente vai encontrar um lugar encantador um lugar preparado para receber qualquer público qualquer pessoa turistas pessoas da comunidade pessoas do Brasil inteiro o espaço está preparado para isso temos um lema maravilhoso né que é conecte encante com a sua natureza realmente não tem como não se encantar são as borboletas que foram fotografadas recentemente no espaço sustentável Sonho Azul todas elas magníficas muito coloridas né e recentemente vimos a borboleta olho de coruja olho de coruja realmente quem for e tiver a oportunidade de vê-la de avistar vão ficar encantados porque é uma borboleta realmente muito grande né Vânia pode falar um pouquinho das borboletas para a gente as borboletas elas estão ali também que elas ajudam a polinizar né elas é que acabam extraindo néctar e também carregam no seu corpo o pólen que depois ajuda também a recuperar as árvores ali da da região perfeito então assim você vai estar no terraço você vai estar hospedado lá no espaço você vai estar hospedado no espaço então você vai estar curtindo a paisagem do espaço sustentável Sonho Azul vai estar passando borboleta vai estar passando arara vai estar passando gavião tudo quanto é tipo de ave vai estar dando rasante na tua frente imagina então assim a gente tem hospedagem como foi falado anteriormente são quatro quartos equipados modernos com muito luxo conforto para que a gente possa estar recebendo você que está nos assistindo para realmente venha visitar o espaço que fique hospedado um fim de semana que realmente vai ser o diferencial para para sua para o seu dia a dia para que realmente você mantenha um equilíbrio emocional visite a gente no espaço sustentável Sonho Azul além da hospedagem também temos o salão de festas onde você pode realmente estar alugando ele para fazer qualquer tipo de evento workshops seminários congressos eventos corporativos também imaginamos que podemos estar fazendo programação de tv ao vivo lá do terraço imagina quem não vai gostar de estar ao fundo um visual desse o espaço sustentável Sonho Azul como foi dito anteriormente ele está preparado para receber todos os tipos de pessoas né Vânia sim todos os tipos de pessoas imagina também poder utilizar a cozinha que está sendo mostrada ela é anexada ao salão de festas né então ali você pode estar preparando tudo que você precisar para atender as pessoas que estão no seu no seu evento além disso trabalhamos 365 dias por ano tá não tem ah porque está chovendo não os pássaros adoram uma chuva então você vai encontrar também muita coisa bonita lá no espaço pessoal muito obrigada pelo espaço Tadeu muito obrigada realmente aguardamos aguardamos a visita de todos no espaço sustentável Sonho Azul entre em contato com a gente através do nosso site www.thebestdestiny.com.br ou através do nosso whats 984-112897 ou 988-141362 muito obrigada e até a próxima ok Vânia ok e convidamos vocês a conectar-se e encantar-se com a sua natureza muito obrigada até a próxima Madeiras Martins Móveis de beleza qualidade estilo pra você Madeiras em geral Angelim Cambará Pinos Eucalipto e muito mais Deque Forros Portas Janelas Casas de madeira Móveis de madeira maciça 3246-1802 Rua São Pedro 1743 Areia São José TecSoft Computadores Tablets e celulares Garantia de 6 meses pela assistência técnica 98815 7784 Estreito Florianópolis Móveis Tres É Americano Móveis Uh, 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 uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Quantos a que ouvem Os olhos eram de frente Quantos elementos amou aquela mulher Quantos homens eram o inferno, outros verão O tono caindo seco no solo da minha mão Gemeiro entre cabeças na ponta do esporão A folha do nome toque o medo da solidão Veneno meu companheiro desata no cantador Que desemboca no primeiro açude do meu amor É quando o vento sacode a cabeleira Atransa toda vermelha Um olho cego vagueia procurando o puro Alô, nina! Quantos aqui eu vi e os olhos eram de fé Quantos elementos amou aquela mulher Quantos homens eram o inferno, outros verão O tono caindo seco no solo da minha mão Gemeiro entre cabeças na ponta do esporão A folha do nome toque o medo da solidão Veneno meu companheiro desata no cantador Que desemboca no primeiro açude do meu amor É quando o vento sacode a cabeleira Atransa toda vermelha Um olho cego vagueia procurando o puro É quando o vento sacode a cabeleira Atransa toda vermelha Um olho cego vagueia procurando o puro É quando o vento sacode resta do seu corpo É quando o vento sacode a cabeleira Oi gente, tudo bem? Eu sou a Julinha Ares, passando por aqui para convidar você para acessar o site da Primer TV. E acompanhe a nossa programação em tempo real, primertv.com.br E aí Lavoura produtiva e saudável. Veja como o biofertilizante atua na produção de banana. Ele fornece nutrientes às plantas e auxilia no controle das doenças. Sustentabilidade no campo. Conheça o grupo Frutos da Terra, pequenos produtores do sul catarinense que apostam na agricultura orgânica. Análise foliar da macieira. Na Dica Epagres de hoje, veja como fazer a coleta das folhas para obter um resultado preciso e confiável. Peixe na serra. Gestão, pesquisa e assistência técnica garantem a produção numa das regiões mais frias do Brasil. Olá! Nosso programa está começando. Sejam todos bem-vindos ao SC Agricultura. A edição de hoje inicia falando em agricultura orgânica, que está crescendo no Brasil num ritmo de 15% a 20% ao ano. São milhares de propriedades certificadas em todas as regiões, compostas principalmente por pequenos produtores. É o caso do sul catarinense. Por lá, as famílias têm o hábito de se encontrar para trocar ideias, experiências e tecnologias de produção. Dessa vez, o casal Eduardo e Sandra Varmelin e o filho Samuel, do município de Forquilinha, receberam o grupo Frutos da Terra, que reúne 50 famílias das regiões de Criciúma e Araranguá. Todas elas trabalham com agricultura orgânica. A diversidade de produtos inclui hortaliças, frutas, legumes, aipim, batata doce, amendoim, milho, arroz, feijão. Um modelo de produção que dispensa o uso de agrotóxicos e se fortalece a cada ano, atraindo mais consumidores. No sul catarinense, muitos agricultores estão cada vez mais comprometidos com a sustentabilidade no campo. e migraram da agricultura convencional para a orgânica. É o caso desse grupo, que forma o núcleo de produtores orgânicos certificados pela rede Ecovida. Uma vez por mês, eles têm um encontro marcado para a troca de ideias, experiências e tecnologias de produção. A certificação abriu portas de mercado para esses agricultores familiares. Eduardo conquistou a certificação há pouco mais de um ano. Os benefícios são muitos e a meta agora é ampliar ainda mais a diversidade e a quantidade de alimentos orgânicos produzidos pela família. Faz dois anos que nós comecemos, assim, a minha esposa, era um sonho dela, né, plantar orgânico. Daí nós fomos atrás de curso, daí fizemos curso na Epagre, comecemos a participar do Grupo Frutos da Terra. E daí hoje temos pouca área ainda, né, mas vamos aumentar, né, vamos expandir. Cada encontro reserva muito aprendizado ao Grupo Frutos da Terra. Técnicas de manejo da produção, cuidados com a pós-colheita, estratégias de comercialização. Cada experiência é compartilhada. Nessa forma participativa, justamente o coletivo é que é evidenciado. Que as visitas nas propriedades, como aconteceu aqui hoje, é a forma de trocar ideias. Hoje a gente viu compostagem, a gente viu a produção de micro-organismos eficientes. Então, em cada momento, em cada propriedade, a gente vê algo diferente para o produtor poder levar uma técnica diferente na sua propriedade. Neste encontro, um dos destaques é a compostagem à base de micro-organismos eficientes. O extensionista rural da Epagre de Maracajá, Ricardo Martins, explica como é feita essa compostagem. Então, a gente tem que primeiro selecionar os materiais que a gente vai utilizar para fazer a trituração, né. No caso aqui da produção de composto, a gente selecionou aqui nessas áreas bagaço de cana, capim-cameron, podas, galhos. E tudo isso aí vai passar pelo triturador, para a gente diminuir o tamanho das partículas dele para entrar no processo de produção de composto. E daí, então, o material é disposto em pilha, né, ou um monte aqui, no caso aqui está com uma tela, para ocorrer o processo de decomposição, de fermentação dessa matéria orgânica. E esse processo de decomposição leva quanto tempo, em média? Então, depende muito, assim, das condições ambientais, claro, e também do manejo que o agricultor vai utilizar nesse sistema. O ideal é a gente revirar a cada 10, 15 dias, principalmente no início, para acelerar a temperatura, né, para ocorrer o aumento da temperatura, para decompor melhor o material. Mas, em geral, a partir de 60 dias, ele já está pronto para ser utilizado na lavoura. Incentivos financeiros chegaram em boa hora para a família Vármely. Com o apoio da Ipagre e programas do governo, eles conseguiram viabilizar equipamentos para facilitar a produção da compostagem. A Ipagre, na verdade, ela se destaca no estado de Santa Catarina, como sempre se destacou, para falar a verdade, nesses momentos, em levar oportunidades para o agricultor. Então, a Ipagre levou essa forma de financiamento, essa forma de pagar esses instrumentos, esses equipamentos, produzir o seu próprio fertilizante na propriedade, vamos dizer o seguinte, praticamente sem custo naquele período crítico, que é o período de transição. Então, essa é a grande missão, a missão da Ipagre, que ela faz para os agricultores catarinenses. Todas essas tecnologias e incentivos incrementaram a agricultura orgânica no sul catarinense. Nas últimas décadas, a produção familiar ganhou impulso e ingressou em sua...